Era uma vez E deste nosso coração sai uma artéria a pulmonar E deste nosso coração sai uma artéria a pulmonar Que leva o sangue até aos pulmões Que é nos pulmões onde está o ar Que leva o sangue até aos pulmões Que é nos pulmões onde está o ar Era uma vez Um coração Sempre a bater A bater Era uma vez Um coração Sempre a bater Devagarinho Tão sossegado E mais depressa Muito assustado Devagarinho Tão sossegado E mais depressa Muito assustado E a outra artéria do coração É a horta e vai levar E a outra artéria do coração É a horta e vai levar O sangue todo Ao corpo todo Para o corpo todo Se for a funcionar O sangue todo Ao corpo todo Para o corpo todo Se for a funcionar Era uma vez Era uma vez Um coração Um coração Sempre a bater A bater A bater Era uma vez Era uma vez E mais depressa, apaixonado E o sangue volta ao coração Por uns canais que se chamam veias E o sangue volta ao coração Por uns canais que se chamam veias E quando chega, volta a partir E nunca para, é sempre a seguir E quando chega, volta a partir E nunca para, é sempre a seguir Vá meninas, agora mais festinhos Era uma vez, era uma vez Um coração, um coração Sempre a bater, a bater, a bater Era uma vez, era uma vez Um coração, um coração Sempre a bater, a bater, a bater Devagarinho, quando dormia E mais depressa, quando corria Devagarinho, tão sossegado E mais depressa, muito assustado Devagarinho, tão sossegado E mais depressa, apaixonado E mais depressa, apaixonado E mais depressa, apaixonado Ai, 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 apaixonado